Homem morre afogado no rio São Mateus. O corpo de bombeiros registrou o afogamento de um homem no rio Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus, nesse final de semana de temperaturas altas. A nossa reportagem apurou que a vítima teria ido para o rio de barco, mas não sabia nadar. Não se sabe ao certo qual foi a dinâmica do acidente, se o rapaz estava sozinho ou acompanhado. Porém, o que foi apurado é que o barco virou e a vítima, por não saber nadar, se afogou.